E olha, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem na Câmara de Arasatuba um balanço referente aos quatro últimos meses de 2017 em relação à pasta. Vamos aos números aí? As receitas totais aí passaram 45 milhões de reais e as despesas chegaram a 41 milhões de reais. A gente questionou a Prefeitura sobre essa sobra de cerca de 4 milhões, mas não tivemos retorno até agora. Bom, o serviço de ouvidoria teve redução das queixas sobre falta de medicamentos, mas, por outro lado, aumentaram as reclamações sobre falta de médicos e também sobre atendimentos dos médicos. Na participação do público teve questionamento, inclusive, sobre a demora da inauguração da UBS ali do Pedro Perri. Bom, a secretária Carmen Guariente informou que essa unidade do Pedro Perri será inaugurada já no próximo dia 10 de março.